Você comentou? Já é de na noite Sim, deu noite É mais, é mais Quando ele veio aqui que seu namorado tá doido Que esse que veio? Sua namorado tá dando dinheiro demais Quem é esse? Esse? Ele Esse guarda que o dinheiro tá certo Trinta? Trinta 30 euros Eu te disse, você tem que receber 50 cento de canal É uma cortesia. Não, não venda isso. Calma a boca rapaz, você quer pagar mais ou o que? Esse cara é idiota. É uma cortesia. Não dá uma cortesia. Trinta e nove. Ele tá perdendo o que? Trinta e nove, tá faltando vinte. Eu não quero jogar. Pera, pera, pera. Trinta e nove. Falta três primeiro, é? Não, mas tem o meio dela que não tá contando. Não, não, não. Trinta e nove. Quarenta e sete pessoas. Vai dar quarenta e cinco, tá filha? Não, não, não. Pronto, tá bom. Correu Maria. Correu Maria. Correu Maria. Rapaz, é cortesia? É, vai, vai. Eu vou comer essa seta, nós vamos beber ela tudo. Eu vou beber. Esse dia você vai gastar, né? Entra, entra e siga ali atrás. Agora, agora, depois. Agora, eu quero me agarçá-la. Eu quero a parte, hein? Agora, agora, agora. Agora, 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 agora. Agora, 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 agora. Vamos lá, agora. Vamos lá, vamos lá. Maranhão Natal. Eu vou dar a mão na cabeça de died. Isso aí vai ver. Não tem nem senhora do charar? Não, não. Vamos de um barco. Uma, uma. Não me aparece, eu tomo aqui no quadro. Quero qualquer uma menos vinte e quatro. Me dá aí a minha carta favorita aí, que eu cheguei. A minha tem que ter 13. A minha tem que ter sete. Meu Deus, essa carta é ninho aí, pô. Apaguei ela. Derruba, então. Derruba que é minha. Busca a mulher. Você vai morrer. Sai daqui, meu irmão. Tô pedindo demais. O Zagalo aqui tá difícil. Acabou, bom filão, bom filão. Acorda que eu tenho uma zozinha que tinha o número 3. Ah, meu irmão. Vai escolher o Tico? Vai escolher o Tico? Claro, claro, mas não pode... Vai escolher? Pula. 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 Eu quero um com sete. Olha só, a carne no início vinha toda picadinha, né Paulo? A carne no início vinha toda picadinha. Olha como vem agora, você quer que se espavilha. Legal. Antes vinha toda picadinha. Digo, viver, olha. Se você quer se espavilha. É melhor se fazer esse tato. O bagulho tá doido. Ai, quem passou? Ele me arrumou. Ele tomou a suja. Ele tá tomando cerveja sem álcool. Quem caiu aí? Ele vai gostar. O espontão do Vinicius caiu. 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 Quem falta? Quem falta? Eu! Vem por onde quiser. O espontão do Vinicius caiu. Quem foi? Pim, pam, pim, pam, pim. Pega aí, Cadê? Eu quero o seu sete. 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 Vira aqui na minha mão. Vira aqui na minha mão. Lembra que vem assim pega a 20 lá no fim. Vem por onde quer? Vem por onde quer a rosa? Quero cartela. Vem por onde. Eu tenho as duas. Pega as duas. A minha é a sua. Eu já tenho. Todo mundo tem a cartela? E o seu também. eu não, eu não eu vou lá eu peguei eu peguei você quer trocar, troca mesmo aí que é melhor você quer trocar o botão você quer trocar o botão? o cara quer pegar o meu botão aqui não vai vender o botão não esse Fico foi a mano já tenho botão dele Fico tô sabendo na sua tô sabendo que é o vou não, não, não aqui mesmo levanta aqui, por favor, essas cartelas tá muito molhada a mesa não, não. Não tem nada a ver não, bem pode deixar ahn? ai que escosto meu choque Quem quer botão, só pro botão. Olha, eu quero uma cartela vermelha. Já tá. Não tem só laranja. Tia, então já tá. Vamos, rapaz, vamos. Já viu o cara aqui? Quem matou o leilhão? Vimos o cara aqui. Olha aqui. Olha o outro. É, eu tive que sacanagem, fez dor, é lógico que... Vamos lá, meu irmão. Puxa a mão aí. Puxa a mão aí. Vamos dar uma carteira aí, ó. Quando tiver a lança ir feita. Espera aí, espera aí. Não, mas só no poder. Silêncio. Caiu a primeira. Calma galera, time. O número mais baixo que eu tenho, ou 13? Olha aqui minha cartela. Filma minha cartela. Olha o número 13. Silêncio no tribunal. Começamos. Começou ou não? Olha, a cartela minha tem um número 13. Mais baixo. Ah, que não tá legal. Ah, Paulo, essa é a cartela da minha. Eu peguei. É a cartela inteira, hein? Essa é a cartela da minha da outra vez. Cartela inteira. Você quer cartela vazinha ou o quê? Cadê o pai? Nem cruz, nem nada. É a cartela inteira. Silêncio. Eu vou falar outra voz. Silêncio. É a cartela cheia, é? É. É. Certo, colomo 40. A gente tá no 24 de azembro de 2010. Boba ali? Sim. É. Têm c.